Meu amigo é o Paulinho, uma coisa é ser ligeiro E cantando de proviso eu falo o programa inteiro Porque você tem o dom de tocar ser violeiro Eu não sei violeiro, isso meu amigo aprendi Eu não tenho criança, foi assim que eu nasci E você meu amigo, companheiro, aqui que está E tem um baita talento, por esse bairro se vai pagar inteiro Por esse bairro se vai pagar inteiro, não fico desum, zum, zum E cantando de proviso eu falo o programa inteiro Na tua porta tem uma mensagem aqui no salão do meu O salão do meu é pra proteger a gente A gente não faz a fome, a gente sempre vive com deita Espaço pra fazer um comercial aqui no programa É verdade que pra ti fazer os teus bolinhos michuruca aí Que sem pouco orçamento tu sempre compra farinha orquídea É verdade? Farinha orquídea A farinha dá mais barato A farinha quer que tu coloca a mão Olha com essa aqui, olha Olha só pra vocês, olha a farinha Então, é isso aí, fica no ar então Fica no ar aqui agora Fica no ar a farinha Fica não, fica propaganda Propaganda da farinha, mas olha a farinha Cinco minutos para encerrar esse vídeo Falta cinco minutos para encerrar esse programa Tu acha que é perdido esse tempo? Falta cinco minutos para encerrar esse programa Tu acha que é perdido esse cinco minutos ou não? Fica na propaganda Sal, sereia Sal, sereia Café, três corações, né? Café, solúvel, três corações Chega de propaganda agora Ai, o teu perfume vinho Mas me diz uma coisa, Paulo do violão O que você me diz daquela dupla Que estava há bastante tempo aí na luta, né? Vitor Hugo e Gabriel Teve uma hora que a dupla chegou ao fim O que você me diz dessa parte? Realmente é muito diferente, né? Porque ele tinha um empresário aí, né? Aí ele me pediu para tirar um carro para ele Na loja, né? Como ele estava um pouco endividado Estava com duas motos A hora que ele tirou o carro Eu falei para ele Não, vou poder tirar esse carro para ti Que é muito caro, né? Não está no meu orçamento Aí ele falou assim Não, eu tenho dinheiro Não sei o que, né? Falou que eu tinha mais dinheiro que ele até E aí não consegui tirar esse carro Zero quilômetro para ele Ele ficou bravo comigo, né? Porque eu estava andando de carro Aí, importado Tinha dois carros Tinha só duas motos E ele ficou bravo comigo, né? Por causa disso E aí ele falou Ah, então é o seguinte Eu vou para o meu lado Vai para o teu lado Encerrou de novo a dupla, né? E a Silvia Já é duas vezes Já é a segunda vez que encerra essa dupla, né? Paulo Gabriel Segunda vez Mas agora você vai ficar carreira solo, né? Vou ficar agora em carreira solo aí, né? Vamos cantar umas músicas Criar umas músicas diferentes aí para vocês aí, né? E vamos inventar umas danças legal As roupas bem diferentes aí, né? Isso aí E me diz uma coisa Esse programa aí Tu vai querer ter todos os episódios depois? Sim, claro Com certeza